Pera aí, vai, come aí, come aqui Pode ir? Vem, Língua Vem aqui, tchau Agora não quero de gravar, não quero de gravar Agora vem Tchau Vem lá, tá? Tá bom, vem Pula lá Como é que nós vamos prender agora? Como que nós vamos prender ela agora? Olha Gente, ela pula E agora? O que você coloca aí? Vem Vem Tá comendo, Ana Tá comendo maçã Vem Nossa, agora ela pula Como que a gente vai fazer agora quando estiver saindo com o carro? Chama ela Vem Olha Que facilidade Põe o balde Agora vem 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 Vem, Língua Vem Vem, Língua Agora ela sabe que o balde tá ali, ó Vai, não pula mais Vem, Língua Vem, pula aqui Vai, vai pra dentro Vai pra dentro Tchau, Língua Vai pra dentro Tchau, tá? Tchau Tô indo Tá, eu tô indo Tchau Ela tá vendo o balde Ela não vai pular Olha lá Que esperta Gente do céu Tchau 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 Tchau